Na Faine, em destaque, livings e sala de jantar, espaços da arquiteta Alessandra Bergrin. Primeira proposta foi esse living, logo na entrada da loja, e aí eu usei tons mais neutros, usei tom de rosa na mesa de centro, nas almofadas, o rosê nas luminárias, um pouco na decoração, e aí logo ao lado eu tentei conciliar com o tom de verde, e aí puxando para o dourado, então eu usei cinza, verde, rosa e bege no sofá, tudo usando tons neutros e alguma coisa preta, e essa vitrine aqui atrás, essa prateleira aqui atrás, também usando tons de azul, de branco. Fora aqui a sala de jantar e o living, tem um outro espaço lá também. Isso, tem um outro living lá no fundo, que aí eu usei já uns tons mais escuros, já puxando para o preto, para o verde escuro, e também ficou bem legal, puxando tudo para o tom de verde, que eu gosto bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.